O Superior Tribunal de Justiça determinou que deve haver um novo julgamento sobre o pagamento da empresa subcontratada para realizar obras no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O repórter Yuri Ascar está no STJ e tem ao vivo os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Letícia. O caso chegou à justiça depois que uma empresa foi contratada pelo governo municipal de São Paulo para fazer as obras no Autódromo. Essa empresa contratou outra para ampliar o espaço reservado às equipes de automobilismo. Mas como o governo não pagou pelo serviço, a subcontratada também ficou sem receber. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo não se limitou às questões discutidas no processo. E por isso, deve haver um novo julgamento para apelação. E em outra decisão, o STJ entendeu que o jornal Povo do Maranhão vai ter que indenizar um ex-governador do Estado em 30 mil reais. A empresa Jornal do Povo do Maranhão teria publicado no periódico Veja Agora a reportagem com o título Desalmado, abandonado, filho do governador, sofre com problemas psicológicos. O texto tratava de um processo relacionado ao pagamento de pensão alimentícia que corria em segredo de justiça. O político, na época governador do Estado, teria se sentido ofendido e pediu indenização por danos morais. Em primeira e segunda instância, o pedido foi aceito. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Alegou que não foi comprovada a culpa. Mas os ministros da terceira turma do STJ entenderam que a atitude do jornal foi errada, já que o conteúdo da reportagem abordava questões da vida pessoal do político, informações que não poderiam ser consideradas de interesse público. O relator do processo, o ministro Sidney Benetti, lembrou ainda que esse também teria sido o entendimento das instâncias anteriores com base nas provas apresentadas, e que reexaminar essas questões é proibido ao STJ, como determina a súmula 7 do tribunal. A nossa equipe tentou entrar em contato com o jornal Povo do Maranhão, mas não teve resposta.